E aí pessoal, são energias que trabalham pra nossa recomposição energética, pra nossa recomposição até mesmo física, mental, psicológica e emocional e que é de extremamente importância. Olha aí que coisa linda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o Eyo. E o Eyo vai nos mostrar uma super maravilhosa passeio, uma super maravilhosa aventura que ele fez na natureza. Que maravilha. E tem mais, ele vai nos contar também uma mensagem que ele recebeu do seu mentor. Isso aí. Ao final do vídeo. É com o Eyo. Bom, hoje a gente foi fazer um passeio, como o Pava disse, na natureza, na cachoeira, na cascata do seu mesô. E eu aproveitei pra gravar um pouco as imagens, a paisagem que é muito linda e ia dar uma palavrinha também sobre relacionamentos e espiritualidade. Porém, depois de eu ter feito todo o trajeto gravando até chegar à cachoeira, e depois de ter gravado também as práticas do Tai Chi, que vai aparecer aqui. Que já apareceu. Que já apareceu. No vídeo de ontem, ontem. Ah, então tá bom. Então daí eu ia gravar uma palavra, ou umas palavras sobre isso, sobre esse tema. Que é relacionamentos e espiritualidade. Só que, no entanto, porém, que tudo correnta na via. Aconteceu que acabou a bateria. E eu fiquei falando para a câmera que não tava funcionando. E no término disso, então, eu fiquei meio chateado, mas aí veio um amigo. Um meu mentor, mas eu prefiro chamar de amigo, porque é o que são os nossos amigos espirituais. E me intuiu aqui e escreveu algumas palavrinhas, que eu vou ler agora pra vocês. Não é depois das imagens? Então eu vou ler depois das imagens, Abilto. Primeiramente, pedindo licença à mãe, às energias que vivem no ambiente. Pedindo licença aos elementais, energias primárias que mantêm e sustentam tudo isso daqui. E com o máximo respeito, vamos chegando. É muito importante momentos como esse, de recolhimento em meio à natureza, em meio à selva. A selva, né? Não é a selva. Em meio às matas, cachoeiras. Porque realmente essas energias primárias que habitam aqui, como todos os elementais da água, principalmente, da terra, do fogo com o sol, do seio da terra e do ar. São energias que trabalham pra nossa recomposição energética, pra nossa recomposição até mesmo física, mental, psicológica e emocional. E que é de extremamente importância. Olha aí que coisa linda. Como eu ia dizendo, que é de muita importância pra nossa saúde integral mesmo. Sair dos estresses, das grandes cidades e vir aproveitar. Quando chegar ali em cima, faço um videozinho falando um pouquinho da espiritualidade e relacionamento. Relacionamento com tudo, entre pessoas, entre nós e a natureza. Entre tudo. E logo, logo, vou mostrar pra vocês a cascata ali. É muito lindo. Deixa eu só arrumar meu sapatinho aqui, porque eu vou ter que entrar na água agora. Bora. Ih, rapaziada, bora lá. Saiu hoje, o Papa não pôde vir. Tá editando o video pra vocês. E vai ficar excelente. É o video do Kati. Bulsão digital. Tai Chi. E aqui agora, obviamente, chegar a fazer uma prática de Tai Chi. Pra... Usufruir e trazer ao máximo essa energia pro nosso corpo. Todos os nossos corpos. Agorizada lá, meio longe ainda. Nós vamos chegando. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Então agora pessoal, eu vou ler pra vocês essa mensagem Que diz o seguinte Como eu expliquei antes, eu estava falando sobre relacionamentos e espiritualidade Então ele diz o seguinte Falavas de relacionamento Pois bem, realmente no mundo da dualidade é somente isso que existe Aqui, agora, no caso o aqui e agora era lá na cachoeira, na cascata em meio a natureza Aqui e agora estamos interagindo e nos relacionamos com uma quantidade enorme de seres, consciências e energias Em um nível tão profundo até chegar ao mundo da unidade Podemos e devemos escolher qual ser de nós mesmos, que nível de consciência de nós mesmos e que energias de nós mesmos desejamos manifestar Façam todas suas escolhas Podem mudá-las a cada instante Eliminem o medo e escolham Afinal, não existe certo e errado Somente consequências para cada ação Então, fiquem em paz Então, fiquem em paz Com a paz e na paz No amor Com amor E em amor Até porque É somente isso que existe E foi essa mensagem E foi essa mensagemzinha então Que ele passou depois de eu ter falado tanto tempo para a câmera apagada Aí para... Fiquei meio chateado E aí ele veio e me intuiu com essas palavras Que já deu uma animada de novo E espero que tenha servido para vocês, para tirar alguma lição Ou simplesmente por ouvir essas palavras que eu achei bonita Então, no vídeo de hoje é isso pessoal Muito obrigado Muita paz a todos Namastê Gratidão Até o próximo vídeo E um grande abraço E até mais Bom, maravilhosa a mensagem do Hélio E todo o passeio que ele fez E da próxima vez eu vou ir também E daí eu filmo tudo para nós também Tá bom gente? Fiquem muito bem A gente se vê na próxima Um grande abraço E até mais